Aí na teoria era pra ele me entregar, que a gente acordou em contrato, 30 dias. Já revisado, trocado o óleo, filtro, correias, bateria, gerador, tudo mais. Bom, passou os 30 dias, já tava já com a vaga aqui com o Peter reservada. Já tava pagando aqui, já tava sem a outra. Ansiedade já tava aqui em cima, ansiedade já tava chegando o Natal. Ia pra Angra e assim, eu acho que também ele ficou tantos anos com a lancha. E eu falei pro Augusto, ele não tava desapegando. Ele não tava desapegando, ele era um senhor muito educado mesmo com a gente, tratava a gente bem. Aí ele, não, vocês podem ir trazendo suas coisas, mas parecia que a gente tava ainda, sabe? Invadindo o espaço dele. Eu falei, o senhor não vai tirar suas coisas? Ele, não, já tirei, chegou um dia que também eu me revoltei. Não, aí marcou, ó, vai ficar pronto tal dia, venha. Aí marquei tudo, marquei com o marinheiro, que era o marinheiro daqui. Nesse meio tempo também a gente conseguiu, a gente deu uma entrada pra ele, né? Ia pagar o restante na entrega. Aí a gente conseguiu vender o barco, vender o jet ski. Então já ajudou bastante, né? Já ajudou tudo pra, tipo, não descapitalizar tanto, né? Porque eu falei, aí eu vou ficar bancando. Tudo bem, o jet ski você leva pra casa, mas aí você vai ficar bancando. Outra marina, outra não sei o que, o barco ali, você sabe como é que é o, né? Outro marinheiro. Aí ficando aquelas coisas, graças a Deus, nesse meio tempo a gente conseguiu vender assim e tá. A hora que vocês começaram a sentir que o barco era de vocês? Você falou assim, eu revoltei uma hora. Como é que foi assim? Então, ela revoltou porque assim, ele combinou, vamos, vamos. Ó, tal dia você vem aqui pra gente, você fazer o, te passar tudo da lancha, é, a gente colocar ela na água pra ver se tá tudo ok mesmo, né? Se não tá morrendo. Beleza. Saímos lá de Mojina, a gente mora, até Angra. Aí chegamos lá, a Cauane já tinha levado, já tinha comprado um monte de coisa da cimitarra, mas ela já tinha comprado um monte de coisa pra lancha, enfeitezinho, capa pra enxoval, tudo. Veio a caminhonete lotada. Cheguei lá, ele não tinha nem tirado as coisas dele. Aí ela já ficou, já, com aquele bico gigantesco. Aí eu cheguei lá, ele ainda lavando, lavando, eu falei, mas o senhor não vai tirar as coisas? Ele não, não sei o que. Eu falei, o senhor quer ajuda? Eu posso ir tirando pro senhor? Ele pode. Aí eu fiz uma, uma trouxa das antigas, sabe? Trouxa de mudança. A gente chegou lá, eu joguei o lençol, foi colocando as coisas. Umas nove e meia da manhã, dez horas. E nessa disso, vai, 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 foi colocar a lancha na água quatro horas da tarde. E você sabe que na Veroni, pra colocar e tirar a lancha da água, é rápido. É rápido. Só que ficou, sabe, a dó. A dó dele. A dó. Não conseguimos de novo. Aí viemos mais um final de semana pra Angra, coloquei minhas coisas, não consegui, não conseguimos trazer. Aí no último eu peguei e falei, não, não dá. Não, aí marquei, já meio que já de cara virado. A gente não avisou bem o horário pra ele, né? A gente já tinha todas as autorizações. Eu já tinha pegado já os contatos do mecânico que ele tava mexendo, com o eletricista que ele tava mexendo. Praticamente todo mundo, né? Já tinha mandado já o ProSpeed nas hélice, nos lemes. Já tinha colocado já, esqueci o nome, das luminárias, os ultraleds. Sabe, já tava já angustiado. Aí chegamos lá, a gente já tinha mandado o marinheiro, que foi nosso primeiro marinheiro. Aí saímos de Mogi, né? Foi três horas da manhã, né? Pra chegar cedo. Ele me enganou que ele falou, não, eu preciso... Pegar e trazer ela. Pegar e trazer ela. Aí chegamos lá, aí quando a gente tava quase saindo, ele chegou. O motor já tinha ligado, os dois motores estavam funcionando. Aí quando ele chegou, o motor parou de funcionar. Eu acho que era ele que era. Eu falei pra você, eu falei, parecia que ele não queria de jeito nenhum a embarcação sair. Ficou muitos anos com ele, sabe? Eu acho que ele também tinha esse carinho de casinha, de coisa, não sei o quê. Aí chegou no dia, quando ele chegou, eu falei, ó, então gente, ligou? Ah, não tá funcionando o motor? Eu falei, vocês se viram, vocês vão com o motor. Eu falei, tem duas marinheiras. Pra você ter uma ideia, eu já tava abastecendo. Já tinha abastecido ela pra vir pra cá, pra partir. E a gente tava... Aí na hora de ligar, ligou o motor, na hora que foi ligar o... De Boreste, de bom bordo, o motor não ligava. Aí o mais legal é que ele também sabia o defeito. Aí ele chegou, a gente tava com o marinheiro dele e o nosso. Aí ele foi lá pro marinheiro e falou, ó, vai lá, aperta aquele lugarzinho. Eu não sei o quê, aí funcionou. Quando funcionou, eu falei, ai, funcionou. Então tá bom. Nem desliga mais. Eu falei, não desliga mais, vai todo mundo, seu, seu... Foi muito engraçado ela. Pega o nome dele, já tem mais alguma coisa do senhor? Aí ela tinha que trazer o carro, né? O bote tava na traseira da caminhonete. Eu falei, vamos lá, tira o bote do caminhonete, vamos parar lá rapidão, não dá um bote, eu não sei o que... E olha, eu vou aqui pela estrada, mas eu vou de olho, hein? Aí saímos. Pronto. Saímos da entradinha, né? Da Veromi. Na hora que foi dar a mão pra dar cruzeiro, o barco começou a vibrar. Parecia que o barco tava dançando assim. Nossa, mas que raiva. Eu olhei pro Vando, era o Val, né? Era o Vando. O Vando, o marinheiro, que era daqui de Paraty que cuidava da minha lancha. Foi o Vando também, que ele tinha uma experiência. Ele pulou, foi lá ver se tinha enganado alguma coisa. Ele deve ter pegado algum cabo na hélice, alguma coisa. Vamos parar aqui, vamos parar um pouquinho mais abrigado. Paramos. Ele vai mergulhar. Mergulhou. Tinha nada, Paulo. Nada, nada, nada. Mas ele não achou aquilo que nós achamos depois. Não. É o segredinho, né? No final, né? O que aconteceu com ela, né? Nós também imagens. Vamos mostrar. Aí, ele, e aí, patrão? Vamos voltar ou vamos? Aí tava com o outro marinheiro. Você lembrou da colônia pra nós, a gente vai de qualquer jeito. Dá pra ir quanto? A dez nós. Tá ótimo. Falei, vambora. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Popa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos.